Fala, meus amigos do YouTube! Tudo certinho com vocês? Espero que sim! Vamos começando mais um vídeo aqui hoje e, como vocês viram, eu vou falar um pouco sobre o curso, né? O curso de moradia em Gramado, pra quem quer morar em Gramado e Canela, tá? É um curso que eu criei com tudo que eu tenho de conhecimento, referente à moradia aqui. E pra você que me acompanha, né? Quem me acompanha há mais tempo, eu sempre falo, né? Tem muita coisa aqui no YouTube que ajuda em muita coisa pra morar aqui, né? Obviamente tem minha consultoria, a consultoria eu vou continuar, porém o curso são ao todo 14 vídeos explicando, mostrando. Tem links em cada curso, cada vídeo que tem ali dentro tem os links embaixo na descrição. Tem PDF também ali, tanto da área da educação como na área da saúde, tá? Pra quem precisar, além dos PDF, tem os links também pra facilitar a vida de vocês. Pra quem tem muita dúvida, curiosidade, esse curso que eu criei, né? Vai ajudar muito vocês. E eu acredito que com tudo que eu tenho nesse curso, lembrando, né? O valor baixo, o valor bem acessível, vocês podem parcelar em até 10 vezes, né? Obviamente, quanto mais parcela lá tem os juros dele lá mesmo, né? Que tá na plataforma do Hotmart. E vou falar pra vocês, a gente já tá vendendo, graças a Deus. E isso é muito bom, né? Até agora a taxa de aceitação tá excelente. Isso pra gente é muito bom. Então, realmente, o que a gente fez ali, todo o empenho que a gente colocou no curso, porque foi eu e a Nadine quem fez. Ela não apareceu no vídeo, mas ela me ajudou bastante, né? Na parte do PDF e também montar o vídeo, né? Então, foi muito esforço que a gente colocou nesse curso. Eu acredito que com esse curso, talvez agora, talvez diminua um pouco esse meu trabalho da parte da consultoria. Mas, lembrando, eu vou continuar com a consultoria pra quem quiser também, tá bom? Mas, o curso tá tão detalhado, mastigado, como é feito tudo, todas as coisas que eu faço, com o link de cada lugar, de cada coisa e tal, eu acho que talvez vá diminuir minha consultoria. Não tem problema com isso, né? Mas, eu acredito que talvez o que eu vá fazer mais sejam as visitas. Porque, no curso, tem tudo, tudo o que vocês precisam saber pra morar aqui em Gramado. Tudo mesmo, mas tudo mesmo. Olha, no YouTube eu tenho bastante conteúdo, mas, no curso, tem muita coisa que eu botei ali que não tem vídeo nenhum falando. Principalmente PDF, né? Na área da educação e na área da saúde. Esses são os que eu não tenho conteúdo, praticamente nada de conteúdo referente, em comparação, né? O que tá no curso. Na parte de moradia, tem algumas coisas que eu nunca comentei. Tem no curso, né? São curiosidades, obviamente. E tem links também ali, também na parte de locação de casa. Tem vários links ali, na descrição de um dos vídeos. Esse curso deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho pra gente fazer. Porém, eu acredito que vai ser um divisor de águas aí pra vocês que querem morar pra cá. Que vocês me acompanham no YouTube aí, sabem que eu tenho mais de 600 vídeos no canal. Pra vocês pegarem uma ideia, ter uma ideia de como é morar aqui. Vocês têm que olhar quase todos os vídeos. No curso, não. São 14 vídeos. Apenas 14 vídeos. E se você fizer o cálculo certinho do valor do curso, dividir isso ali por 30 dias ou por 10 dias que seja, vocês vão ver aí o valor pequenininho que vocês vão estar pagando pra ter tudo aquilo lá de formação durante um ano, né? É um curso que dura apenas um ano, né? Tem o limitador lá de tempo. Então, obviamente, vocês vão pegar e comprar o curso. Vocês vão conseguir utilizar ele. Um exemplo, tem gente que vai vir daqui um ano. Em vez de contratar minha consultoria, vai ter meu curso. Compra o curso. Aprende, faz por conta. E depois, talvez, entre em contato somente pra fazer visita. E lá, no curso, também eu explico como fazer isso. Da parte de... Sem precisar me contratar também pra partir da visita, né? Mas eu acredito que a visita ainda, galera, vai acabar... No caso, você que me acompanha, vai acabar me contratando pelo menos pra fazer a visita. Que isso também ajuda muito o canal, né? Tudo o serviço que a gente presta aqui pra vocês é pra manter a gente trabalhando com isso. Trabalhando com o conteúdo pra vocês que querem morar aqui. Pra vocês que querem conhecer a cidade. Pra vocês que querem ver todo dia um pouquinho da cidade. Porque eu posto vídeo aqui de segunda a sexta. Sábado e domingo até então era pra eu estar fazendo live. Porém, eu tô com bastante compromisso em relação à igreja também. Então, ultimamente, eu não tô fazendo muita live, né? Mas, de vez em quando, eu vou dar um jeito de fazer alguma live e tal. No final de semana, nem no sábado, nem no domingo. Meio que eu tiro de descanso, digamos assim, né? Mas não é pra mim descanso, não. Eu sempre tô trabalhando, né? Quem trabalha por conta sabe que quando a gente trabalha por conta, a gente não tira o dia de folga. É muito difícil. Até se eu vou passear, que nem hoje eu fui no meu sogro. Minha sogra até o aniversário. Hoje é dia 2 do 2 que eu tô gravando esse vídeo, tá? A gente foi pra lá, na tarde do aniversário. Vocês que me acompanham aqui no YouTube, tá? Acompanham o nosso conteúdo aí. E vindo aqui na Agropecuária Ronaldo, o Agropet Ronaldo agora, né? De cara nova, vocês ganham desconto, tá bom? E eu levei o notebook pra poder trabalhar, porque eu tinha que vir casa pro cliente. Eu tinha que arrumar o curso, adicionar coisa no curso. Tinha que modificar alguma coisa no curso. E eu sempre vou estar atualizando. Então, Lazo, eu vou daqui a um ano. É um exemplo, eu tô em 2023, né? Gravando. Então, 2024, eu vou daqui a um ano, Lazo. Vai ter atualização? Sim, vai ter atualização. Conforme vai tendo mais acesso no curso, eu vou tendo mais feedback. Eu vou melhorando ele cada vez mais, né? Mesmo que ele tenha todo o tipo de conteúdo referente à moradia, eu vou continuar colocando algumas atualizações. Algumas coisas, tipo, ah, alguma novidade, eu vou ali, vou colocar no curso pra vocês, tá bom? Então, ah, eu comprei o curso agora, que a gente vendeu. A gente lançou o curso no dia, no mesmo dia a gente já vendeu o primeiro. E daí, um exemplo, a moça tá fazendo o curso lá, e ela pediu o negócio que tá faltando. E eu realmente esqueci. Aí eu fui lá e adicionei, entendeu? Então, não tem... Como ela vai ter um acesso durante um ano, então, conforme vai tendo as coisas, eu vou adicionando conteúdo lá. Vou adicionando informação lá. Tem, ah, mas aí, então, tu tá dizendo que tá faltando alguma coisa? Não, não tá faltando nada. Referente à moradia, a toda a minha experiência que eu tenho há 3 anos, prestando consultoria pra mais de 200 pessoas. Com toda a minha experiência, tá tudo aqui o que precisa. O que eu vou adicionando aqui, são pequenas curiosidades que não teria necessidade de eu fazer um vídeo específico pra botar no YouTube, mas eu venho aqui e boto no curso. Porque quem comprou vai ter acesso durante um ano. Ah, Lázaro, mas eu comprei o curso, eu posso cancelar quando eu quiser? Cara, não gostou do curso? Tranquilo, tem 7 dias. Pela Hotmart, você tem até 7 dias pra cancelar, né? Mas é aquela coisa, se tu fizer o curso em 7 dias, gostou do curso, mas aí você é de mau caráter e vai ali e cancela só pra não precisar ficar pagando, só pra não precisar pagar aquele valor, aí eu acho que já é com você, né? Eu espero que quem compre o curso, eu acredito muito nisso, porque a maioria das pessoas que vêm morar pra cá são pessoas de caráter, são pessoas boas, então não vão fazer isso referente ao meu trabalho. Acredito que vão comprar, vão indicar, vão olhar, vão avaliar, vão dar o seu feedback e vão indicar pra mais pessoas, né? Inclusive, se você já comprou nosso curso, comente aqui embaixo, isso ajuda muita gente aí com uma prova social, tá bom? Eu fiz esse curso com o intuito de ter algo a mais pra vocês, esse curso não tem, tem coisas no curso, como eu falei pra vocês, que não tem no YouTube e eu vou manter assim, tá? Eu vou manter assim, porque é um formato de eu conseguir fazer, né? O meu, a minha grana e poder continuar fazendo conteúdo aí pra vocês, porque não é fácil, eu saio às vezes de dia pra gravar vídeo, já gravei vídeo aí com 35 graus, com 40 graus no sol, gravando vídeo pra vocês na rua, já gravei em dia de chuva, já gravei em dia de frio, no dia que nevou, eu tava lá gravando pra vocês, é um jeito que eu acredito que vocês vão, vocês que me acompanham, que realmente gostam do nosso conteúdo aqui, vocês vão entender o que eu tô falando, é um formato de agradecimento que vocês fazem quando vocês contratam um serviço nosso, que vocês confiam no trabalho da gente, que eu gosto do nosso conteúdo, então eu vejo que isso é um formato de agradecimento pelo nosso trabalho, então, assim como Deus abençoa vocês, todos os dias, acredito que vocês vão acabar abençoando a gente comprando o curso, e também contratando a consultoria, ou contratando a parte da visita, que é um outro serviço que eu faço a parte também, lembrando, eu também tenho meu curso do Apple, pra quem quer trabalhar de Uber e 9.9 aqui em Gramado e Canel, tem aqui na descrição também, é só dar uma olhada aqui, tem o link, também vocês podem comprar diretamente comigo, o do Apple, o do Apple, vocês conseguem comprar direto comigo, acho que é até melhor pra mim, porque tem a taxa da Hotmart alta, não é pouca coisa, o do curso não tem outra história, não tem como fazer, tem que ser pela Hotmart mesmo, mas o do app, pra quem quiser, pode entrar em contato também, e se você já foi meu cliente também da consultoria, ou tá mesmo do app, comenta aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente também, comente aqui, se você já comprou, e se você não comprou, comente aqui também, caso você queira comprar lá, eu não consegui encontrar o link na descrição, porque eu não entendi muito bem como ele tava ali, comenta, eu quero comprar o curso de moradia, e eu vou botar no comentário pra vocês, tá bom? Eu vou comentar em cada comentário aqui, tá bom? Vou responder os comentários de vocês, tá? Não é um vídeo longo, como eu falei pra vocês, não vai ser um vídeo longo, mas era pra explicar um pouco, e também antes de encerrar, vou passar pra vocês, qual é a diferença do curso, e a consultoria, qual é a diferença do curso e da consultoria? No curso eu mostro pra vocês, como fazer as coisas, eu não procuro, na consultoria eu procuro, eu ajudo a procurar a casa pra vocês, tiro dúvidas de orientação, mando um PDF de contato, informação que inclusive, esse PDF de contato de informação, que a gente tem na consultoria, a gente não botou no curso, tá? Só pra deixar claro, no curso tem outros PDFs lá, que vai ajudar vocês também, tá bom? Então, como eu tava falando pra vocês, a consultoria eu ajudo a procurar, de orientação, né? No curso eu mostro o passo a passo, de como você fazer isso, sem me contratar da parte da consultoria, porque a única coisa que talvez, como eu falei pra vocês antes, é que vocês vão acabar me contratando, pra fazer a visita, mas no curso, tem eu explicando, como vocês conseguirem alugar a casa, com tranquilidade, sem precisar contratar a gente, pra fazer a visita, mas obviamente precisando, a gente não vai negar, né? É o nosso serviço, tá? Então, pra resumir, consultoria eu ajudo a procurar a casa, orientação, mando um PDF de contato, informação, certo? Curso, eu mostro o passo a passo, de como fazer tudo isso, sem me contratar da consultoria, tá bom? Mas eu mostro, e explico tudo isso pra vocês, tá bom? Sobre como alugar, e vir pra cá com tranquilidade, tá bom? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o vídeo de hoje, não foi vídeo longo, foi só um vídeo pra explicar um pouco como funciona o curso, e qual a diferença entre o curso e a consultoria, tá bom? Muito obrigado gente, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Ah, vou deixar dois vídeos aqui pra vocês, duas playlists, Uma pra quem quer morar, e outra pra quem quer passear e economizar, tá bom? Dica aí pra quem quer morar, e dica pra quem quer passear e economizar. Só clicar aí, e até o próximo vídeo. Fui.